Ei, cara. É um griteiro, cara. É, é, é. Arrindron. Que que é isso? Desde quando tem chuva nesse mapa. Pô, é? Isso é novo, hein? É um griteiro lá, cara. Mudou tudo, cara. Aí, ó. Isso é atualização, hein? Mas o jogo não atualizou? Ficou chuva? Nunca teve chuva aqui. Então, salve, galera. Boa noite. Salve, Jonas. Sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo nesta quinta-feira. Hoje, dia 15 de setembro de 2022. Obrigado pela presença. Clica no like e compartilha. Salve, Jonas. Ah? Salve, Liverson. Boa noite, aspicueto. Ué, não dá mais pra andar? Acabou a gasolina. Oxi, morreu o carro. Trouxe água nas velas. Trouxe porque tem muita gente em cima do carro. Já era. Ah, o carro afundou. Já era pro chevetão. Salve, Jonas. Deu o carro afundado. Não podia ter ficado parado. Afundou como? Ou se... Ah, sei lá. Alguém, Diego. Nossa, que escuridão. Meu amigo. Espera, deixa eu ver. Vai dar uma chuva. Salve, espelicueto. Para aqui, Galinho. Para que enquanto eu vejo uma coisa aqui. O sombra é mágico. Marcou? Não, ainda não. Já marcou. Espero que não seja muito escuro nesse mapa aqui. Deixa eu avisar... Deixa eu avisar o pessoal lá que... Ontem não teve live que eu tive que ir no médico de novo. Bem, vamos lá. Podia avisar. Podia avisar ontem, hoje... Não tem nada. Corante, Carol. Salve, Fábio. Salve, Mike. Tragão, não escape. Eduardo, Julio. Salve, Diego. Bonite, Franklin. Salve, Michael. Lourenço, Wagner. Marcos. Bem-vindos. Salve, Leandro, também. Estamos ao vivo e coloridos. Tem aqui junto, né? Tendo aqui pegar o carro, então. Ok. Está passando na sua rua. Picole. Salve, Lorenzo. Boa noite, Lorenzo. Obrigado por ser apoiador da página. Errado. Enganado. Fizinho bom aqui. Oi, Fábio, Júlio, Valéria. Salve. Eita. Lorenzo, obrigado por ser apoiador da página. Começou a dar umas lagardinhas. Salve, Valéria. Buenas noches. Ei, Giovanni. Tadadadada. Bravo. Bravo. Pararira. Tem mini aqui, hein? Eu já tenho ali. Traz de uma M4. Meu amigo. Traz de uma M4. M4, aqui tem a... 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 Boa noite, Sócrates. Pronto lá, salve também para a Raissa. Pode ser, Reinaldo. De calibre cateterismo? Salve, Sócrates. Boa noite, Brit Giovanni. Cateterismo. Deixa eu me lembrar como é que é. Deve ser do coração, eu sei, mas agora... Como é que fez? Nada aqui. Bolete lá! Bolete raiz! Como não cabe bala? Oh, muito difícil. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. A bandeira da M4, eu não achei a M4 ainda. Cristiano, todas as peças dela eu já tinha aqui. Falta ela. Tem alguma outra arma para usar para... Você esteve aí entupida? É. É, a gente tem que cuidar, né? É. Fui para o lobby. Quase, cara. Não achei nem uma M4 ainda. Não vi, eu vi só que ela... É, a gente tem que ir antes, né? Porque não dá para deixar chegar na hora, né? aqui. pele, ó. Nhammē, nhammēn. Nhammē, nhammē. Inum Yahmē, nhammē. Se não, não dá para comer coca. Contra a chave de segurança, avisa. Ou o drone. O drone eu acho que eu vi, mas eu não peguei. Não sou o drone. Queremos. É, bateu o azar. Jogou o do fuleiro. Quase deu um cubico no chão. Nossa, mas como tem um berrico aqui? Olha, tem um rambo aqui. É um rambo? Por isso Arthur, salve, Marta. Buenas noches. Mas quanto berrico, credo. Se eu precisar acamar para o novo, não. Quer dizer, não pode ser considerado o novo. Esse não é novo não, já tem um tempinho que ele foi lançado. Tem estendido? Hã? E aérea? Eu vou ali pegar o carro e vambora. Carro. Nossa, mas tem muito caminhão aqui. Caramba. E nenhum tem o cartão, hein. Ó, tira lá em cima. O que é responsabilidade no queixo? Tem muito berrico, cara. Ó, aqui tem uma M4. Só que tá escuro? Sim. Fala. Tem uma M4 com aquela... Já peguei, já peguei. Com unha pisada. Tá completo. Ó. Quer o 6x ali ó? Eu tenho. Se quiser que eu ia lá. Aconte Virgílio. Bora. Tu consegue atirar pelo lado esquerdo, Galinho Pode atirar por trás, Galinho Pela parte de trás Na parte da frente, se tu mirar aqui, tu pode acertar pelo parabrisa Pela esquerda O que que eu apertei o F? Ai que nojo Ai não, Galinho Quase só ir pra esposa do senhor Reinaldo, boa noite Oi, Tupolo Fazendo uma costela com o manioca, caramba, agora vai me dar fome Tô de bom pra vocês verem pra família Souza Não, cara, foi apertar o F Hoje eu tô de boa Até eu perder Você, Virgílio? Não, a musiquinha do Picolé me encantou e eu caí Como é isso? Braba, não capote nosso chevetão Olha o Picolé aqui Não tá de graça não Olha o Picolé Eu vou fazer que nem lá no malvado favorito Botar um canudo e vamos sugar os players Dentro do reservatório do Picolé É Tu tem coragem, Galinho Vai pra frente, Galinho Vai pra frente, Galinho Cara, agora foi nosso chevetão Nossa, eu tomei dano, cara, o que é isso? O Galinho vai ficar de pena Não, mas eu tomei dano de queda E isso, cara, o que é isso? E motes indisponíveis E tá falhando o CD Mal contato, mal contato Mal contato Mal contato Mal contato Corvete Picolé E algodão doce com pipoca doce Se alguém quer tomar um suco de guaraná Não esquece de ficar no like, hein? Vamos bater bastante like hoje Muito, 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 muito É, mas é pouquinho Pouquinho, pouquinho Ó, minha chapelã Tego um alvo? Tome aqui, Galinho Tem treta ali, ó Aí Ó, esse lado do... E aí, Alessandro Que tipo é essa? É um carrinho novo que botaram nesta Mavando o sorvete Aqui na esquerda, aqui na esquerda, aqui na esquerda, aqui na esquerda Vira na esquerda aqui, ó Vamos, Galinho Ah, caramba, essa coisa... Ah, é também aqui, é também aqui, é também aqui Ai, ai, ai É tiro de todo lado, não Ele tá entrando numa moita, ele tá entrando numa moita De cara Ah, caramba Não tem caminho do que correr, sua morte Foi isso meu chapetão Perdi toda Caramba, bom, aí rasgou tudo Caramba Olha lá, a galinha Olha, tem mais esquita Vou pegar meu colete Ah não, acabou O cara tinha o kit? Por outro, seu Francisco Luiz Um abraço pra Portugal Pra todos os portugueses de Portugal Ué, por que está imitando? Você era fã? Caçara Demorou muito pra matar o cara ali Alessandro Eu coletava Meada Ah Tão um tiro pra tomar Bom cara Ah, cê É fã de mulher Ah Para se esmoque Os outros perros também escutam É tipo, é como se fosse a buzina dos outros carros Depois de buzinar, é uma musiquinha Tão um barulha Infossão Tom Tom Tô Velo sim Vez de uma buzinha Vez de uma buzinha Quanto dia sem live? Um? Ontem Só ontem que não tem O médico Falei, Cristiano Eraようatina O que eu vou entrar dentro? O que você sabe? Falei, Fabio Falei, Fabio Falei, Cristiano Era um dedo a entrar dentro Falei, Fabio Falei, Fabio Ai, se tem essas tropas aqui, vai cair tudo, galinha, fica meto esses caras tudo e cai dentro do carro. Sobe, 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 sobe. Boa música, pois é. Você vai pro lobby. Temos gente ao vivo e clarito. Ok, ok. Porra, meu. Quer marcar de novo, Galinha? Quer marcar, senão é marcar. Sim, é marcar. Olá? Amante. Ou aqui? Não faz. Não faz. Se você cair no terra e mandar bala. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Marcelo Henrique. Boa noite, Arturo. Ó, caiu dois. Um, dois juntos, aí. Quantos? Um, eu vi um. Um, caiu, eu vi um. Tá ali atrás. Primeiro que eu ponho. Caiu aqui no meu capô que tem arma, joga. Tem uma aqui? Ah, não. Tem arma aqui. Marcelo. Salve, Rodrigo. Tem uma aqui. Eu matou a escarabora Chega ali Vem Outro deve ter um outro lugar, ah tá vindo Ele lotou pra nós? Coisa sim Pô, eu colhei três Tem muita coisa Eles pegaram pouca coisa Que isso? Vou pegar um M24 aí eu quero Tem uma, ah não, acho que é o Winchester Vou jogar mais de Snack 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 Pode divulgar o mapa do Warzone 2 Parece que tá bom Parece que tá bom o novo mapa Tem alguma mira? Não Só vamo lutear mais coisa Ah não, não, não Aqui na frente é perigoso aí Pra direção da cidade ali Lutear mais aqui na amarela Eu, Dudu, não faz esses vídeos desses 100 segundos? É do Reels? Não Do Reels? Pelo Fala Eu acho que não vale o empenho de fazer Ó aqui ó Fazer os videozinhos de tarotone eu acho que não Não vale a pena É o que eu acho, né? Errado aí É esse Fechou Para mim Caramba Para mim pelo menos, né? Para mim Para mim Para mim Porque tem uma noventa e oito Quer? Vai não Tem mira? Tem Tem uma SQS aqui também com quatro Todos, né? Contra mim minhas quatro agora seria bom porque eu tenho Outra SQS Não A Freda joga hoje não A Freda joga amanhã Joga amanhã Bora indo para safe Não Não pode treta não Safe que antes a gente já deu Quer dizer, antes não Deu ruim por causa da safe Vou levar dois SQS Para o amarelo lá Deixa eu vir Só obrigado pelos likes, hein? Obrigado pela presença de todo mundo Final de semana novamente está chegando, hein? Boa noite Boa noite, seu Marcos! Boa noite! Boa noite, seu Marcos! Boa noite, seu Marcos! Eu consigo voar. Pegando tudo online. O que é que é? Amanhã não minto. Depois de sábado. Depois de sábado ou no sábado eles vão mandar o e-mail para a gente mandar os documentos. Depois disso acho que eles vão fazer o pagamento. Hoje era o último dia, então quem não mandou exceção de pagamento até hoje não... Já era. Vai receber. Depois de... Só pra ele aí. No domingo que deve chegar o e-mail já. Deve chegar o e-mail para os documentos. Vai ter André. O pagamento deve ficar aí na outra semana ou... Ficar aqui, cani. Marquei. Ok. Dois, tá? Ó... Não caiu cara. Viva aqui, vó uma arma. Agora vai dar um atalhão? vai acontecendo. Ran lá em cima? Nossa, assim por cima e profita que ela vai ter conseguido ou assim. Vou pegar as mãedas. Aqui, caneta, sem vida, só vai por cima, vai por cima, vai indo por cima. Ele tá atrás da coluna na amarela, vai indo por cima que pega ele de cima. Vai indo por cima, continua indo por cima. Ai, pegou na panela. Vou ainda te ajudar pra gente matar esses caras. Tem um caído na fumaça? Não, não, ele tá caído na tua frente, galera. Nesse caminhão aqui tem um cara caído. Ah, mas eu coloquei um ali. Já vai sovar, então. Já vai levantar, já. Cuidado. Já vão sovar, então. Nos corsa, nos corsa. Ai, caramba. Aqui, ó. Eu vou ter que roxar nele aqui, aguentei. Tô errando muito, tia. Cora aqui, Marcos. Pegou duas costas, tá ganhei. Tua? Viro bem pelo dedão, cara. O dedão dele levantou. Tô também, ganhei. Chegou outro já. É difícil acertar, né? Mas quando acerta, burote Marcos. Burote lá no carro. O cara dos costas morreu. Oi, Diego. Oh, caramba. Tem mais ali. Ai, 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 ai. Caramba, moleque. Tem mais. Ali, atrás da coluna aqui, ó. Atrás das pedras. Tô louco, morreu o meu coletezinho. Quer atrasar do mais vim? A gente também. Começou atrasar dois. Oito x? Eu quero mais sniper, sabe? Ali, ó. Tudo acerto. Ó, tem um auto kit aí. Quer pegar? Auto kit. Caralho do amarelo. Eu já mostrei do gai pra não tomar gai. Ah, não tem como usar o drone no gai. Porcaria. Deixa eu ver se tinha uma chave ali. Vambora, né? Deixa eu olhar o loot do outro. Vê se tem um almofado, alguma coisa. Da M24. Pront, cá. Tem mira pra lá, onde? 6x. Eu acho que tinha uma 4 no loot, mas eu não peguei. Tinha 4 lá. Eu larguei a 4, eu peguei a 8. Achei uma 6 aqui no corpo. Para. Deixa eu me mandar daqui. Eu lá pego o camisinho de sorvete. Onde que tá? Ah, não abriu o fogo. Ah! Eu vou lá pegar. Não abriu o paraquedas. Porca aí. É, pessoal. Super Pip tá voltando, hein? Próximos dias. 7 dias, não. Próximos dias, não abriu o fogo. Pode dar pra ir atrás também, aqui? Mas no lugar tem 4? 4. É, 2 atrás e 2 na frente. Ó. Outra vez, no sorveteão. Outra vez. Outra vez. Um pam, um pam. Muito obrigado pela presença. Tamo junto ao vivo e colorido. Ai, 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 ai. Quase cortou a árvore. O tampão do pico ladeiro. Ó, te tiro na esquerda. Ah, lá em cima das casas. Ah, lá em cima. Que bom. Nem se o caminhãozinho vai subir, Zeguin. Ah, nem vamos lá. Do bom passeio. Quero perder meu sorvetão. Nossa, o que é isso? Batei o tampão na árvore. Meu amigo arrancava fora em vez de virar o carro. Trancho, tá, viu? Liga, desliga, desliga. Não dá tempo. O caminhão não vai subir daí. O caminhão não vai subir daí. Ah, que mentira, cara. Tô mentira de muito longe. Cara, eu tô mentira de muito longe, cara. Que nojo. Acho que foi esse cara aí que me deu tiro. Para de aterrar. Mas segura o W, Galinho. Caramba, eu usava meu kitzinho ali. Tô mentira de muito longe, velho. Muito longe. Tinha muita gente ali, Dudu. Tava cheio, hein? Não, o problema nem era ali. Eu tô mentira de muito longe. O problema não era os caras que estavam ali. O problema era os caras que estavam longe. Mandaram pro lábio. Salve, Monrá. Dá pra não cair? Você vai fazer esse caminhão pegar 200 pulos. Pega, né, Cine? Então, eu vou avançar e voando. Olha isso. Olha, eu vou não cair. Olha, eu vou não cair. Olha, eu vou não cair. Caramba, eu acho que tem periga ali. Três caminhões assim? Caramba. Já tamo pro tanque cheio, hein? Olha o túnel. Top Verbi, do que eu falei? Do quê? Tô acando pra descobrir a localização? É, dá pra usar, mas... Caramba, que canudo duro, ó. Passa um, chama atenção, outro vem e mata. Dá pra fazer, mas... O problema é se... Eles mataram quem tá distraindo. Pode acontecer, às vezes. E aí, e aí, vocês estão mortos e lá, 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 lá. O que vocês vão querer de sorvete, curiosidade? O que vocês vão querer de sorvete? 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 Não diferencia ou não? E como eu repeti o feito? Tem Se eu tiver no morro, dá pra fazer isso O carro da Tesla é automático Não esquece que tu tem pouca munição Oh caramba Eu sei o que você tem que ver Você tem que ver Você tem que ver Mano, você tem que ver Você tem que ver Tem falta um estendido? Tem falta ódio Tem falta ódio Tem que ter alguém nas tuas costas Quanto esquiu do galinho? Não da pra ver Acho que 3 Pô, acho que tu consegue ficar dentro do caminhão galinho Tidinho Eles só conseguem te ouvir pela lateral mesmo Se tu continua correndo tu não morria Caramba cara Eu tava bem Esse caminhão não serve Era só continuar pro clima não sabe parar pra tirar Ele me viu né Mas ele não ia te matar Ai meu chapéu cara Quase rasguei as trip Quinhentos e setenta e dois 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 Não cara Se eu ficar na minha position cara Eu ia pegar todo mundo ali Oh caminhão Que tu faz comigo? 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 Ainda vai pegar o ganho do torto cara Sabe Luiz, sabe Ricardo Classe foi A McLaren E gol E gol Caramba Você viu o dininho do campeonato? Ainda não, Dico A gente deve receber semana que vem Ou na outra Sábado a gente vai mandar a documentação que eles pediram lá Sábado ou domingo, deve chegar o e-mail Você deve pagar na outra semana bem Se a gente fez tudo certo, vamos receber o programa aí Então agora se a gente fez alguma coisa errada A gente fez tudo certinho, vamos receber semana que vem Ou na outra Se a gente fez alguma coisa errada, EF Mas a princípio a gente fez tudo certo Música O Galo Bicato, o Galo Bicato, o Galinho, não. Vamos tirar aquele spread do Lavao. Spread mesmo? Vamos lá. Já pensou no Super People? Sim. O Galinho! O Galinho! Sabe o Elinaldo? Vamos lá. Vem! O Ante Alexandre, vamos descobrir. Semana que vem. Veja o Galinho, acho que eles vão... O que eu fiz, hein? O que? Morri, Galinho, morri, 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 morri. Se eu não pegar uma arma, eu morri. Aqui é o meu KM. Está achando que estou um pé pequeno? Bem grande. O que é que? Cara, tu não deveria ter pulado na minha prédio! Está louco? Vê se tem algum drone por aí. Tem um... Tu era ali, quase se matou. É aqui, ó. Vou para lutar. É aqui, ó. É aqui, ó. Calma, calma. Eu vou ali pegar a chave. Aguentei. Onde? Debaixo. Como é isso? Se a gente desce em cima... Deixa eu ver... Ai! Errei, cara. A gente joga de paraqueras e abre a... Paraqueras perto da porta ali. Ah, não está pegando, cara. Está lá no buraco! Está pegando essa porcaria. Ai, porcaria! Estou errando o... Agora ele abriu paraqueras. O parceiro do cara está comigo, eu estou sem vida. Ah? O parceiro dele está comigo. Eu estou sem vida. Espera aí. Cadê? Pegar. Cara, cura. Achei um player, cara. O que é o coletinho dele? Eu estava no lado. Eu precisava vir. Só cura. De novo, vou pegar a chave aqui. A gente tem que andar para trás. Deixa eu parar aqui. Deixa eu parar aqui. Um pouquinho. Pronto. Tem o cartão? Ah, não tem o cartão, cara. Pronto. O cartão é triste. É esse mesmo? Peço o cartão. Noite, Maurit. É o cartão? Tem o cartão? ヤ毛? Não. Se é Cyparar. Tem o cartão. Você tem o informe, tem o cartão? E vai... é o cartão. O autorizou o cartão de سے não se chce seन. Galinho já olhou tudo Juntou Os caras estão aqui em cima de mato Galinho Olha aqui amarelo aqui Valeu eu sou Eu sou pegado pelo apoio da página Ok Agora os ceros já estão vindo Davi Dani Todos Ele pode estar dentro Não Ele acertei 3 tiros com a milha Ele estava aqui na perna Vem ali É que tem mais cara por aqui Vem ali Estou descuindo por aqui Estou de marco Ah tá em cima. O cara vazou hein Dudu. Ó Ponta Grossa, um parabéns pras cidade de Ponta Grossa do Paraná. Já passei lá eu isso. Faz um tempo que eu fui lá pra Urteguera, conhece? Tá vendo é som. Vou rapidinho ele pegar do outro lado do grão. É meu. O que é teu? É meu, seu Lutin. Ah, não precisa de nada, eu acho, mas... Ih, peguei dois, tá indo. Não pode ficar, eu tenho aqui. Parabéns pra você. Ah, meu carro. Cadê ele? Fogarinho. Boa, querendo roubar meu cheiro. Não vejo ele, não vejo, não vejo. Achei. No final da rua aqui. Toma roubar. Caramba tu. Morte mais no carro. É que tinha uma vez ninguém ali. Ai, mas tem mais um por aí. Agora... Ah, ele é! Cora, coa? Vamos lá. Vou transformar. Transformar o Bambam Benino Optimus Prime. Vocês... Bora. Boa noite, Raiden. Bora. Cara, não é fácil. Coitada, manda palavras. Coitada, manda palavras. Eu não peguei a minha pra perto. Ah, mas aí também não, né? Pega, velho. Pisa, pisa, pisa. Quem disse que não anda? Tato desima. Tato desima. Tato desima... Tiraradára, tiradaradára. Onde é que fechou isso? Cara... Transformando... Transformação Que isso que isso que isso Que isso, cara? Olha a vida abaixando Nossa, cara! Quase demoliram o nosso chevetão! Ah, batemos Salve... Darui! Fizeram um tiro, tem mais carro vindo Vamos pegar a audácia e seguir a vida Não vai dar pra parar, tem pilher atirando Vai, vai Passei Vamos ter em ar! Hehehe Vou jogar Warzone quando eu sair Mas eu to ansioso pra quando lançar Caralho O que é isso? Da onde? Aposta aí Após a frente? Não Aqui não vai ter como mandar com esse carro, é assim Aqui na frente, aqui na frente Aqui na frente, aqui na frente, aqui na frente Aqui na frente, aqui na frente Aqui na frente Ah, veio pegar o carro Na hora que a gente chegou, cara Pegar a mira Eu acho que foi esse que ia tirar Bateu! Toma, nojento! Bateu na pedra aqui Ele tá meio lagado esse cara, hein? Ele tá meio lagado esse cara, hein? É isso? O cara tá teleportando tudo, cara Ele tem, mas não vai ter Você achou uma mira Você achou uma mira O cara tá teleportando, velho Semana que vem eu vou testar o Code 2 Modo Multiplayer O Warzone, se não me engano, vai lançar em novembro ou dezembro Mas pelo que foi vazado É 15 de novembro que lança o Warzone 2 Ele vai lançar 28 de outubro Aí galera, vai ter umas duas, três semanas Pra... Jogar modo campanha Chupar as armas E aí no dia... 15 de novembro, deve lançar o Warzone 2 Tem que pegar o carro ali na amarelo Vamos com esse aqui mesmo Mas não tem muita gravidade, hein? Vai indo aí Vai pela sota na direita Ah, aí morremos Cara, um... Um cisco nele, Dudu Um cisco Meu Deus, olha a vida do carro Olha a vida desse carro, cara Tem um bote Tão por um fiapo, tu explodiu Ai, caramba Quase Foi ali e mexeu o carro agora com o poder da mente Fechou meu jogo Ai, que beleza Ah, é? Se bater o carro e ele explodir, tu morre ali Tomara que ele capote aqui Tira eu fora, bateu Não tem como é É tu que tá pilotando Não tem como eu quero fazer Mas tu não bateu ainda Tu tá rodando em círculos aqui É bom a gasolina acabar rápido, senão já era Acaba a gasolina, acaba a gasolina Acaba, 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 acaba Ah, não, cara No meio da... Ainda bem que acabou o combustível Na pilotagem Ai, meu chapelo Ah, deu uma erro Já bem que acabou a gasolina Torte do galinho que acabou a gasolina, cara É, nojo Plano em... Moro zona em 2, semana que vem eu vou testar Saiu, Beto? Dia 22 eu vou estar jogando 22 e 23 O que é que foi isso? Salve, Daniel Ó Não tem nenhum preto aí Ai, caramba, o que que deu aqui? Oi, Wilson O que que tirou é? Vai, esquece Susto Que eu tive Uó Se eu tivesse explodido o carro Vai ter que te levar nas costas Se eu tivesse explodido o carro vai ter que te levar nas costas O que que é isso? Ela tá de P90 ali embaixo Eu acho que ali Só um kit aqui se não Tem aqui embaixo nas casas Aquela casa ali, acabou de entrar Tem aqui Eu tomo uma na coxa já Só tomou uma na cara Tem amigo? Não tem certeza Não tem certeza Vamos pegar aquela P90 dele Ah, só se eu tivesse pra matar os dois daqui Trocar de P90 assim de perto é complicado É ruim ganhar a trocação de P90 Uh, rápido Ó, o cara do carro veio aqui ó Ele perdeu seu bote Vem me atropelar Vem seus olhos Um minuto Tá lá Premida Se ferraram Sai com essa mira cara 2x Ué Nelson Salve Ai caramba Caramba A bala tá encaixando Põe cá dali Ah, eles tem carro Tenta pegar eles saindo dali Para, uma atrás, uma atrás, uma atrás, uma atrás Ficou de novo? Ah, de novo cara Começou essa coisa Eu vou embora então Que coisa Acabando a gasolina galinha Vou até desligar o motor aqui para não A gente tem um golinho depois Meu chapéu A hora que eu tô clicar em continuar, me avisa hein Vem logo super people Coisa rada Mais 25 dias Agora que eu acelero, isso daqui vai acabar a gasolina então Ai E aí Você ali acabou, vem Voltou Voltou, vou tá voltando Ai caramba, tiro da onda Calma, calma Acabou a gasolina Tem um tiro no Ness É tiro e eu cheiro no cubro galinha Tô pelado, tô pelado, tô pelado Derrobei vambora, vambora, vambora Derrobei vambora Por aqui Marcelo Vamos correr aqui. Que peralho! Ai caramba cara, que nojo! Sempre tem um zoiudo cara, mas que saco! Vamos veja ele. Achei. Vem na marcação. Consegue se curar? Sei. Tô correndo aqui pra safe, já vem aqui por baixo. Tá na marana lá, os amigos já podem estar mais perto. Não quero nem ver. Vem. Inverto assim é complicado. No dropping. Vem. Tem pro não aí já o cara aqui. Tá mirado em tudo ali. Tem pro não. Tem pro não. Tem pro não. Tem pro não. No ingresso. Eu vou jogar ele agora por esse? O cara vai subir aqueles cara que eu derrubei antes lá em baixo. Tá mar recommends. Obrigado pelos likes, obrigado pelos compartilhamentos Aqui é um cara subindo para nós Acertei, marcado ali, tá? Tô batilhando ele O cara de um K14 é aqui ó, não é lá em cima Tô chegando lá em cima Tô vindo aqui no amarelo Uma vez que eu te derrubo, meu parceiro Tá uma treta lá em É porque eu acho que era a segunda ou a terceira Kanda É porque eu acho que é um cara que eu te derrubo Um cara dando tiro para essa área aqui Mais um cara aqui para baixo das árvores Eu acho que é um cara que eu te derrubo Mais um inimigo Mais um cara que eu me derrubo A gente não viu nós não. Aquele dele tá mais embaixo. Deixa eu pra frente. Opa, opa, achei o cara que faltava, galinha. Tá ficando aqui embaixo nas alas. Já vejo lá. Acertei. Aquele outra. Fico um de vida. O Baca tá aqui galinha. Pra ele me ver já era. Sobre a Chewbacca. Acertei o parceiro. Mataram o parceiro deles. Perico. Eu tô ficando preso. Tem que avançar um pouco aqui galinha. Tem que avançar um pouco aqui galinha. Tem que avançar um pouco. Tem que avançar nesse abertão aqui galinha. Tem que avançar. Ó. É, ali na frente. Chegar até lá, vambora. Deu treta. Ah, mas os caras da amarela tão ali ainda. Eu sei, mas eu tô indo. Que perigo. Que assim. Tem smoke. Me avançar. A gente viu, eu tenho certeza. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Aqui, bem no cantinho da cifra. Estou escondidinho aqui. Dois contra um, Galim. Já vejo ele, Galim. Vem aqui no topo. Aquele não me viu. Fica escondido, fica escondido, fica escondido. Eu já vi ele, ele está aqui no topo. Acho que ele não me viu aqui. Cuida que ele já te escutou. Seria certeza que ele te escutou aí, Galim. Ele está de pé no vento. Fica escondido. Fica escondido. Fica escondido. Fica escondido. Fica escondido. Ela deve sair pelo meu lado, não conseguiu matar. Está na volta por cima de mim, Galim. Por cima de mim, Galim. Ele pega. Como não pegou? Como é que não pegou esse tiro, cara? Eu acho que pegou, Galim. Pelo barulho, pegou. Ele até mudou de lugar. Ah, tu arrancou o capa dele, Galim. Pegou sim. O que tem? Ele tem, eu só estou esperando ele levantar. O que tem? Ele tem, eu só estou esperando ele levantar. Ahu! Batida bonita, hein? As balas que eu dei nessa partida aí, cara. Tem uns que outros interessantes. Peguei uns dois, três dentro do carro. Foi bom, foi bom. Fechou duas vezes no jogo. Olha aqui. Foi bom. G, G. Bora. Tchum tchum tchum. Tem aquele negócio de... 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 Tem isso aí? Evento? É. Quem é hoje? É hoje? É hoje. Vai ser toda a terçaí quinta se... Eles colocaram... o que é que é esse? Quais eram... os mapas hoje? Vamos ver. E dia 15, né? Vamos ver aqui, ó. Ó, hoje era Mira Mar, Super Lute. Sanhoque. Com apenas armas brancas e granada. Ou seja, só panela e essas coisas e granada. E erangel só de Rambon. O cara se cura e morre. Ou ele morre pro... Ou ele ia morrer pro... Pro gás ou pra mim ali? Pro gás ou pra mim ali? Pois é. Salve, Rodrigo. Não, ontem tive uns partidinhos já. Não, muita, mas... Mas ontem não teve live? Ah, ontem não, ontem, ontem. Ontem não teve live? Piu, 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 piu. E a nossa queda é padrão já. Flávio, Rodrigo, vamos. Piu, 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 piu. Não tem ninguém junto. Só os botes? Ah, meus. Outro botes só. Só os botes. Vou pegar uma arminha aí e vou lá trabalhar. Piu, 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 piu. Tão, tão. Até que tinha bastante coisa nessa primeira casa aqui. Tava ruim, não. Tava ruim, não. Tá bom? Tá, tudo bem. Tem que colocar um M24 aí eu quero. Tendo? Se você trocar comigo eu tô dando 98. Caramba, não teve uma L Eu achei uma Ace Ace 32 Ace 32 A pegar o que os bot estão correndo lá Tudo ali na frente, ó Vá ver Olha, olha que eu vou deixar o porto aqui Oh, não, o tiro bom Mesmo atropelando? Não, acredita? Ele tá de AKM e M24, cara Caramba, isso é um bot é um Se ele me acertar o tiro, já era É um bote ou é um ciborgue? Se ele tá indo 24, deixa aí que eu já vou buscar. Caraca! Não! 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 Ficou correndo pra ti. Ai, cara, que nada! Eu já botei! Puxou a dose dele, cara! Você vê que era um bote, né? E fazor. Rapaz, o doze me deu uma numerada. O bote. É, a doze pode ser dura às vezes. Caramba! Valeu, bote! Obrigado por me deixar viva! Seu bote! Não tem nem tá bom! Não! Pega o seu botão! Não tem carro aqui, Galinho. Ah, não era. Tá indo embora. Não dá celular, Galinho. Agora deixa. Caramba, eu dei na árvore. Caramba! Ah, 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 ah. Tua sorte que eles não jogam granado. Não, e bem que ele não deu o segundo tiro, né? Valeu, bote! Ai, 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 Galinho. Cura! Cura! Que tapa! Não me deu. Eu tava cá. VSS, cara. Cadê o magrão que tu matou? Tá, tá indo a freinar a árvore ali. Olha os dois correndo lá, esses botes no dinheiro. Agora eu vou lá me vingar dele. A vingança nunca é plena. Eu vou carregado. Calma, é envenenado. Que isso, cara? Que bote violento, velho! Isso aí é pra demoler. Cara, eu tô longe. Eu tô aqui. Dois merda, não me deu um capo, cara? Ah, ah. Que isso? Outro tá aqui, ó. Qual deles que tava de... Tem mais um, tem mais um. Qual deles que tava de M24? Esse que eu viro bem, hein. A gente já esquece aqui pela amarela. Ah, vejo, vejo, vejo. Aqui, ó. Tá, o de M24, tá aí? Ah, pode pegar a mim. Não, quero ver se tá aí. Vê se tá nesse loot da árvore. Se não for esse loot... Vem daqui, ó. Escuta aí. Cuidado que ele pode atropelar. Passou, passou. Acertei, acertei. Porra, ele... Sem mira, hein. Há um drop de presidente! Por isso que ele veio aqui. Já tem outro chegando. É, morteiro. Pegar a P, hein. Tiro de morteiro. Vai pegar em M24. E já veio com silenciador, ó. Pega aí. Pega a minha 98, a minha musinha aí. Calma, cadê as peças da minha arma? Tem, eu larguei muito coisa aí. E pronto. Ah, pode ficar com silenciador. Eu não quero. Eu já tenho. Ah, eu já tenho. Traguei no chão aí, eu acho. Só preciso de uma mira pra longe. Procura, porque eu não tenho. Não, não tenho o corpo do cara. Calma aí. Tem. Procura, você tem de mira? Não é nada, louco. É só mirar com os olhos. Tem uma mira aí, não? Tem uma... Quatro. Oh. Mira por quatro. Porra, mais um silenciador de... Não, é por aí. Paran... Essa roupa de branca é boa. Ninguém te enxerga. Nada. Essa aqui é... Roupa branca é... É a roupa mais camuflada que tem. Ninguém me vê nesse verde todo aqui. Tá de P90, né? Beleza. Ué, essa skin aqui é bonita da musinha, hein? Legal essa, hein? A do rock. Porque... Ó o bot que falta aí. Eu acho que foi tu, Galinho. Pode ser. Vai, me arrancou o capa, Galinho. Vai, meu capa, que ela tá com 30 de vida. Um capa eu tomei do bot. Um capa eu tomei do bot e eu acho que o outro agora foi do Galinho. Acho. Eu sei que não tenha sido. Um olho e tomei de bala. Eu não sabia que dava pra tirar com a P90 da moto. Olha isso! Olha a moto esticada no chão. Para. E aí, o Galinho, a gente vai disfarçar esses vidros. Oi, Francis. Tem mochila atrás aqui. E aí, Godinha? Tamo rico? Oh, pode pegar que eu tenho... Pode pegar que eu tenho... Eu tenho uma de três. O rico eu tava pobre. Eu fui levando você. Tem capa dois nove aí que o meu tá estourando. Deve ter aqui em cima tem uma... Deve ter aqui em cima tem uma... Bele, viu? Toma o francês. Tamo rico, tamo pobre? É, é tenso. Um outro tamo rico, no outro tamo pobre. Mas deixa pra nós, Godinha. Fica de semana nós vamos chegar nos 30 mil lá. Fica de semana que nos aguarde. Agora nós vamos zerar a banca do Rommel. Nós vamos dobrar. O Galinho vai ter que participar com nós, hein, Galinho? Quero doce. Esperar um pouquinho e fechar. Depois vambora. Deixa nada. F. Não, mas se tiramos um pouquinho pra nós brincar, tá bom. Ferra ou forra? É isso aí. Ou forramos. Perdemos. Deixa eu abastecer a moto. Forramos ou ferramos? É. Dois. Ó, capota, né? Aquele joguinho do galo é legal, hein, Galinho? Quando começa a vir um monte de ovinho varindo um monte. O problema é quando vem a raposa e leva tudo embora. O que é isso? Vamos atrás, vai, vamos atrás. A carta de pistola. Vai. Beleza, meu Godinho? Vamos lá que eu tô com a P90 e dá pra atirar da moto. Capitão, Daniel. Quando eu tô acertando, hein, Galinho? Meu Deus, que matou aqui. É, então vem, então. Quero brilho. Eu não quero tomar um tiro aqui nesse abertão, cara. Desmaiei. Ninguém me vê mais. Ó, colete três aqui. Capa melhor aqui. Granada, vamos levar. Cadê o primeiro que torre bem? Aqui. Pronto, deixa eu comprar pra novo. Tem bastante birico aqui. Tem com 12. Vamos. Caramba. Oi, varreiro. Salve pra Portugal. Vai em 24, quando tá com todas as peças, é... É bonito de ver. Será que vai ter cara no galpão? Vamos na frente ali? Ou vamos na casa? Olha lá na frente, ó. Aqui nas casas dá pra dar um monte de tiro. Aqui, carguem. Pode. Aqui na frente. Na frente tem moto. O cara tá aqui, ó. Ehehehe. Aqui nas carona do aqui. Vamos aproximar ali, bora Aqui, 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 ó Aqui, ó Paradinha Vamos Fogar, vamos passando Mas aqui vai rir tudo Vamos Correram Correram Nossa, tem três caras correndo aqui Um abraço Portugal, um abraço de ti, mó Santa Catarina Saiu Como é que tá o Portugal? Tudo certo por lá? Para os pneus Ah, cara, pegou Ah, cara, pegou Quando alguém? Aqui no Dacia Cara, deu um tiro e pegou Só que não derrubou Ah, ele pegou o Dacia Pegou no peito Os tiros lá, bem lá na frente Tem play Aqui os caras estão da linha Toma Bem lá na frente Vem lá na frente Tá tudo mais ou menos Tá tudo mais ou menos Tá bom, né? Tá tudo mais ou menos Tá bom O importante é ter muita saúde O importante é ter muita saúde Ué Só de carro esse maluco da pistola He Chicleta Quase que eu te matei, gali Aham Mas ia ser um tiro seco na nuca, cara Opa Opa Clipe Saúde pra todo mundo A bala não pegou por Sorte Tem os caras aqui Os tiros podem vir pra nós aqui Hum Sai o faisca Se eu miro um pouco pra cima Acho que eu derrubar um, tá? Se eu tivesse colocado a mira um pouquinho pra cima Acho que eu derrubar um Tem pra ver a faisca saindo do Da lateral Era um pouquinho pra cima Derrubar um pouquinho pra cima Derrubar um Mas se encontraram lá Uma mira aqui Tá bom Tá bom E aí Podem deixar a mão escondida que os cara podem pensar que a gente veio de Acho que aqueles cara que a gente veio de Jeep foram parados na mara Prova que nem me trovar E aí O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um grupo? Oh, minha chapelã! Mano, eu pensei que tinha cara aqui Isso aqui é tenso Uma bala mesmo Ó o carro laranja Na montanha aqui ó Ele fechou o safe aqui mas que coisa hein Parou Parou mas já levou dos caras aqui do lado Aqui, aqui que apareceu aqui na porta Ele vai tirar de novo Só para nós derrubar ele na amarela Ele tá parando, tá vendo ele Vem na amarela, tem que mirar ali ó Se ele aparecer na porta, dá para nós combar em dois Aqui ó, aqui ó, bem daqui ó, bem daqui ó Aqui ó, bem daqui ó, bem daqui ó Ah pegaram, dá, cê pegaram E combar ele Acertei Ó Ó, pegou ó Mano, colher Vem aqui então vem Se é bonzão, vem cá Tiro da sorte hein Duvida aí ó, morreram Mas tiver Que queideio vindo aqui? Wow, olha lá, amarelo é pro lado! Amarelo, por cima da montanha iscrição 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 Porra, tudo embora cara, tudo indo pra frente Pra fechar Boa noite Fernanda Valadares Salve, salve Fica a moto que já é em ponto de fute Espero que não é barulho, tem alguém? Tem um lugar fechado pra gente ir pra lá A gente fica na montanha Tô observando Apenas olhando o movimento da rapaz Aumentação Vai ter um gás? Daí vamos Você estava muito grande com pouco peso, olha como é que demorou Ah, tudo Ninguém Pois é Ó, silenciado aqui na direita Vamos lá Vamos lá, pega a montanha É, tem um telado aqui Vamos esperar fechar Até no jogo dois em uma moto é perigoso Pessoal, foi tudo lá pra direita Que treta ali, rapaz? Que treta ali, rapaz? Para Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamo lá Vamo lá Vamo no drop Vamos encostar nas casas Porque acho que eles mataram todo É melhor parar aqui ó, dar uma baixada aqui do bicho Ai 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 Aqui não tem ninguém nas casas, não mas aqui não ta seixo Tem que tomar uma coisa ali que pode voar granata Voar muita granata Mais pra cima Cara amigo amigo amigo, aqui ta muito ruim Se aparecer cara aqui em cima da montanha a gente morre em A direita é da montanha em É vou subir ali em cima Aqui ó É bem melhor Vou avançar um pouquinho pra ver se eu vi alguma coisa Cara venda do gás ai Sim, tá obrigado muito ai na frente Vou passar aqui pela direita, vem cá Cuidado aqui Sobe Camilo Ganhei o seu superfa Boa Alguém vai estar deitado nessa direção aqui ó O responsável O responsável Coincade Quem vai estar deitado por aqui? O responsável Não tem ninguém aqui Não tem ninguém ali Ah, não tem ninguém ali Veja atrás da pedra tá deitado lá marcada aqui tem por que tem cara aqui galinha amarelo cuidado será nas casas também mas ele tem cara na direita a gente pode deitar daqui esse jeito tem uma negativinha isso tem um capa nele vem vindo pra cá ai caramba pera que não vou cair não não ah não galo ai que porcaria cara pega minha fumatina ai que nojo cara como é que não chegou ai que porcaria cara um x3 eu to muito ferrado rapaz como não chegou do lugar vai acabar a sumar se eu vou perder esse aqui peguei mas vai acabar ai olha a vida que eu deixei esse cara mano como é que meu boneco não chegou na safe cara eu não entendi isso meu chapéu cara isso não devia ser permitido cara o cara fica com esse risco de vida ai cara não devia ser permitido não cara a vida que o cara ficou cara a vida que o cara ficou cara ele devia ser proibido cara o cara ficar com essa vida ali devia ser proibido velho que nojo o cara ficar com essa vida ali devia ser proibido velho na moral mesmo cara como é que meu boneco não chegou na safe cara faltou um metro e meio af af não injusto foi devia ter que aquele cara ficou ali cara ou sim foi injusto mas eu dou ele aqui qual é só? só máscara aqui do assassin's creed não 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 faço ideia eu não faço ideia se é ou não peguei ela aonde o cara das casas dominaram a área né Dudu ah? o cara das casas lá dominaram a área o problema nem foi esse é mas foi eles que ganharam é mas é que tu não viu a vida que o cara ficou ali ganhando é eu sei mas se o cara não tivesse ficado com aquela vida ali eu tinha ganhando acho que mais uma smokezinha ali Dudu acho que talvez é que não tinha mais mas se o cara do jeep não fica com aquele risquinho ali eu ganhando eu morri pro cara da direita ah cara aquilo ali foi pra diminuir ali a ideia era era pra ter matado no carro mas ficou com um de vida dançar aqui dá vai Dudu vai Dudu vai devagar vai devagar vai devagar vai o cara ta me empurrando cara sério ai vai ta liso esse vidro ai ta liso esse vidro ai quem quiser marcar fique a vontade ah oi é 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 Eu tô caindo, mas esses caras eu vou cair no prédio aqui Não sei porquê Vira a mão É isso ai, já vira rapaz, já vira Já vira a mão Já fica no chão ai E o outro que eu quero fazer Ah, aqui pra essas casas aqui Ah, um caiu atrás? Eu acho que foi aqui no hospital, não? Eu acho que foi aqui, no hospital eu não vi, Galinha Eu acho que, eu também não vi, mas acho que... Pera esse prédio aqui, Galinha Marcada amarela O parceiro do cara tá aqui, ó Casas aqui O parceiro tá aqui O prédio do... O que caiu tão ali? Ali em cima da linha amarela ali Nessas 6 casas ali Ah, beleza, e o amigo dele? Língua amarela, mas tá caído já Amarela já tá caído É, pra demolir Ó, tem cara chegar no pré Que tu marcou pra... Ai, me deu um capa Ai... O cara já deu toda a volta Tá Foi Dudu, boa Dudu Boa Tava só um... Tava acho que um, dois tiros Ai, cara, me deu um capa, eu quero capa um Vida baixa rapidinho Ah, ele só acertou um tiro Caramba, o único tiro que eu quero dar na cabeça é... Não Ó, já tem o CX sobrando aqui Que bom E lá vamos nós Eu já tenho CX Beleza, quer uma CX aí Galinho? CX CX, eu tenho a CX mas pode ser a CX Só mais um Tô guardando aqui M4 Tá bom aqui Pra ver se tu vê uma M4 Não Ouvi... Ah, não, não, não vi sim Tem amarelo aqui É em cima do prédio Telhado lá Como uma injeção tira espaço da mochila aí Sim Pra M4 aqui Fechou, acho Três M4 Vou colocar aqui Suu Eu queria te carregar armas ficou bom, né? Ficou legal, né? Aham Parece até que às vezes ia carregar mais rápido Pois, é animação, parece que... Acelerou A gente tá no hospital, né? Não, tô aqui com a gente Sai aqui Tem a minha CX ainda Tô acordando aqui O cara é que acha que tá com uma... Ele vai dar a minha mira junto com os biricos que tu quiser pegar Caramba, birico? Caramba, birico É que ele já vai, já Pateu a tontura que nem O boneco ficou todo Seu boneco ficou todo onde? Ateu a alibirintit Não dá pra lucia essa dose pela parede Não dá pra lucia a dose pela parede? Caraca bugado Deixou em cima a mira? Amarelo Era alguma coisa aí de vocês? Sim, vão Só olhadinha, Duto, não vai dar no galpão não Nossa boneco, mas tu tá doido aí Só vou voltar Uma granadinha Sempre é bom Tá muito limitado Tá muito limitado levar a granada velho Subiu o peso, ficou ruim Não, tá muito, muito limitado Ou tu não leva nada de munição em birico Tá, tem um cara morto aqui Tem um cara morto aqui A maioria das vezes só dá pra usar uma granada E aí que fica no Fazinho da granada É isso isso, uma granada, uma smoke 72 dias, caramba hein Tá passando tempo né Muito obrigado por sempre nos acompanhar Muito obrigado por sempre nos acompanhar Pegando o último Onde é que estão os player aí? É só que não se acabou Foi Ah, passou pro Gapão Domingo aqui ó Tá te procurando, vai de Tá te procurando aqui ó De branco, de branco, de branco Não mira em mim não tá Não mira em mim não tá Não mira em mim não tá É esse 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 Toma então Boa Dudu, ai boa Dudu Toma então Roubei, roubei e não roubei Na verdade ele não roubou porque não tinha como matar ele Quatro tiros de MK Deve ter caído já ainda né É então Porra Deve ter um kit full hein cara Pararam, pararam, pararam Pararam, pararam Claro hein boneca Claro esse é o bota Toma um birico Agora tem cara lá nos prédios Eu vou aqui O outro tava me procurando né Tava Tava te procurando e me achou no meio do caminho Fazer uma máscara dessa pra mim, será que vai ficar aqui? Vendo que eu já tava de olho Fazer uma máscara dessa com ar condicionado É bota mais entradinha de ar Cabeça gela e o corpo congela Ai Tava bem mal, esse aqui tava um pouco melhor Esse cara aqui Pegador ampliado Não tinha nada Nada, nada, nada Tem umas coisas não vai ter Ai lá dá uma olhada Que que cês tem Que a única coisa que ele tinha Ele usou Tá ligado? E eu matei ele Ó Não tinha Foi de x aqui Seis 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 Tem uma McLaren ali Não tinha sniper ali Seis Sniper tem Sniper tem esse aí Tem uma mozinha aí Tem, cadê? Seis Aí na tua frente Seis Seis Quatro Mozinha Seis Não, aqui nesse loot aqui não tá? Tá, eu matei ele tava com mozinha Sim Pô, o Galinho me deixou com essa música na cabeça, cara Qual é que é? Sim Oh Red Red Essa mesmo, Galinho Essa aí que tu tá pensando Essa Essa bugaria mesmo que tu tá pensando Também não dá na tua cabeça aí, sabe? Vai Mais um carro Fechar outro carro e vamo Rapidinho Uma moto de três lugares ali, cara Não sei Ah, tem um jeep Tem um jeep Tem um jeep Jeep mais na frente Tem carro aqui dentro? Tem carro aqui dentro? Ah, ali ó Tem, tem aqui, tem aqui ó Aqui ó Ah, tem É o Dacia melhor que ele é mais fechadinho Vai lá pegar o Galinho Bora, Galinho Se prepara e vambora Luliii Luliii Prepara que a McLaren tá te buscando Opa Dudu, agora podemos perseguir que eu tô com a Rambon Vamos pegar um pouco 160 tiros Nós vamos Demoli Os Guli Fechou pra onde? Nossa Fechou lá pra casa do chapéu Ah, mas tem um, tem um Tem um Tu tinha visto o jeep, Dudu? Vamo lá Eu não tinha visto o jeep Não foi ler o jeep aqui Deixa eu só fazer uma coisa, galera Deixa eu ver se O volante do Dacia mexe que nem O volante do Mexe, mexe Mexe, pô Tá viajando, Dudu 3h é só amanhã Aqui 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 em primeira pessoa Caramba Eu vou atrás Eu vou atrás Vou subir Vou subir Eu não vou passar a saída Caramba Que interior Loco Caramba Passou 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 Nossa Bonito Bonito, hein? Quase batemos aqui Já Pena que o atravesseiro não funciona aqui Se não escapotar se for pelo aberto ali, é gigante Parou mesmo na frente aqui Se tiver alguém Poderia Já se muda Ô galinho, peraí se manda senta galinho, que que é isso? Olha ali Ah, tem um Tem gente aqui, ainda bem que é ruim, cara Quer que a gente volta? Meu amigo, ainda bem que ele é muito ruim, ele não é ruim, ele é muito ruim Tu não falou que tinha gente aqui, tu falou? Não, a gente não tomou tiro, pô Meu, ainda bem que é porque ele tava com medo, eu acho, não pode? Ele é muito ruim É, a gente não tomou tiro Por isso que eu não falei nada Ele acertou um spray no carro Esse aí jogava bem, então Fé de treta Passei do lado dele, Dudu Passei do lado dele, Dudu Tira em cima do estúdio Tira em cima do estúdio Será que é nas casas ali, depois eu morro? É É nas casas, é nas casas, é nas casas Põe nas casas ou é depois Antes quer dizer Desliga o motor É nas casas, é nas casas Vou dar uma ligadinha Botaram o carro, já Quero cober Na casa aqui tem dois Virada, ali, ali ó Ai porcaria, na hora que eu ia der Como não pegou, cara? Pode ter um GP vindo, Galinha GP vindo, Galinha GP vindo, Galinha Também virou meu carro, cara Acabou? Era só um? Ah, é o cara que roxei nós tava solo, sim O cara que tem nas casas, não Opa Nas costas Ah, eu derrubei e eu fui, cara Vem comigo, rápido Ó vai, eu tô marcando um cara que chegou aqui, Dudu Ah, então eu vamo aí primeiro Não é da novo Pode ir, pode ir, pode ir Ai, difícil, difícil Ah, não caiu, velho Me clica aqui Fecha a porta, fecha a porta Não caiu, cara Arrebentei ele Cuidado, Galinha São três caras nessa casa, eu acho Fora um GP que nós aqui, eu acho Não tenho visão, Galinha Não tenho visão dele Deixa eu me curar, Galinha Cuidado Tô surdo Tô surdo Matou meu, né? Sim, 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 sim Tá Tem na casa aí? Tem, tem Nessa que vocês estão ou na outra? Na outra Tá Claro que uma explosão lá Caramba, explodiram o carro bem na frente da minha casa Ó o cara mirando aqui Tá, explodiu o carro feio, imagina o do cara Opa, direita, Dudu Cuidado, Dudu Cuidado, Dudu Vejo, não vejo Ah, vejo Certeu, porra Ó, tinha que sair daqui, Galinha Real é essa Ele tá onde, Dudu? Na janela dessa casa aqui Um na janela e um na varanda Tem granada, cara Ai, caralho Dava pra ter entrado pela janela ali atrás do carro, Dudu Vejo eles, Dudu, atrás da água Segue, cover Passar, Galinha Segue Galinha Passar pra tentar ajudar o Dudu lá Não dá, cara Não pega a visão, Dudu Se é bote, se é bote de tirar Não pode ser Mas não pega a janela Vem, não pega a janela De onde, eu não piquei Aaaaaaah Aaaaaaah Nossae Sim, porra É lá em cima do morro, tem mais na casa É, vambora daqui, antes que dê ruim Vambora que tá ruim, tá ruim, tá ruim, posição horrível Não tem como trocar Três squad mirando nós, não dá, né? Ah, não Queria roxar na casa ali, mas aí chegou um jeep E chegou o cara do lado Sao de birica, eu tenho 17 aqui Nossa, temos aqui, tá bom Nossa, ainda tinha muitos, tinha muitos de vida Gente, tinha muitos Um loot dentro da casa Se a gente tivesse conseguido roxar na outra casa, era acho que mais dois, três loot Eu ia sair gordo dali Ah, ainda bem que é esses Deve ser o cara que tava te dando balanços lá em Hossack É só pode, é o mesmo, o mesmo que ele espera passar Deve ter voltado Ih, caramba, olha lá Na nossa frente, na nossa frente, na nossa frente Calma que eu vou cortar pela esquerda, tá meio ruim isso aqui Ah, batemos, ah, batemos, ah, batemos Não, cuidado, cuidado, tem muito cara aí, tem muito cara aí, Dudu Ah, já furaram o pé, como é que furaram o pé do outro lado do carro, cara? Aí tem um, tem um, tem um, tem um, mais um coisa aí pra nós, ó Mais um chip aí Como é que furaram o pé do outro lado, cara? Uxi Mas tem pra ele ir por aqui, é, aqui é muito pra se... Não precisa nada pra subir nas telhadas Cuidado, vai flop, vai flop, vai flop, vai flop Peraí, peraí Tá vindo pra cá, tá vindo pra cá, tá vindo pra cá, tá vindo pra cá Tem mais cara vindo aqui Tipo, tá dando a volta Tem um, tem um, tem um capa nele, tem um capa nele, Dudu Ah, acabou a bala Tem que ir nas costas, tem que ir nas costas, tomara aqui As costas, sério? Tem Opa, esse aí, ai, é um galinho, ufa Ai, cara, acertou em meio de dor Vejo ele Ai, ele é mesmo bom Aqui na árvore Aqui, ó Se eu, se eu to um tiro, nem é bom, nem bom não é Ah, tá correndo na outra Ai Não vejo ele Cara, quanta gente estocada em nós, cara Correu? Fecho Acertei, acertei, mas não Caramba, o cara é de aço É o homem de aço, rapaziada É um drop, caiu um drop pra nós Nossa, me acertou um tiro, cara Tô na amarela, esse cara Tem a ver, cara, mira no galinho Então toma, então Tira no galinho, vem que ele tá de olho Ah, o galinho, o galinho tá te atirando Eu não tô nem na treta, cara Ah, bem na hora que eu ia dar linho nele Sofrando um pneu aqui Não dá pra fazer Duca, eu não drop ali, tá, mas não Mas não tem o que fazer Explodiu um jipe lá Fui eu Fui eu Fui eu que tinha um pneu E explodiu Avião vindo Tinha um cara dando uns tiros assim Pega duas na cabeça Descendo aqui, descendo aqui, urso Tá? Tinha uma amarela, descendo Desceu já Caramba Cadê, descendo mais um Tomou Ai Fiquei sem colete Posta Tem dois caras na amarela Ah, mas que sobrinho me erra tiro, velho Pra dar um sniper Ah, cara, pegou na janela Pegou na parede, mas que saco Ah, não caiu Desgrava o que é que é que é que é que é do capo isso aí, cara Capa Ah, cara, desculpou na janela, eu não acredito Toma Toma, então Esse é o outro, hein Tomou duas, cara Escapou de duas Pegou na parede, mas que saco Mas o outro vai ter que voltar, aí O avião vindo pra cima da gente, aqui Ah, não, eu tô vendo onde se tirou Vem, 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 vem Foi do avião, o cara é bom pra caramba, hein Se foi do avião, o cara é bom, velho Eu suro tudo Que é o cara, o Robertinho Será que foi? É outra Não sei Tem capa dois ali, Dudu Fui nessa casa ali, ó, tá? Pegar já Ah, tá com isso Troquei sem querer Torei o avião, tomei um capa, mano Não sei se foi dele Acho que foi Tá aqui, tá aqui, tá aqui já, ó Tá aqui já, ó Tinha essa árvore aqui, ó Tô passando perigo Subi porque eu derrubei Ah, o amigo dele já era Tá dentro do gás Nossa, fechou longe Torime Tem no ponto azul esquerda Ponto azul São dois Veja, veja, veja Tá, nós tinha que vazar O problema é se vazar aí, né Dá pra ir Tem um pneu só Tem três pneus Dá pra ir Não, não Dá aqui Não dá pra ir agora não Tem que ser depois Ah, agora me pegaram Foi Deixa eu ver se não tava ruxando O cara aqui nessa pedra aqui, Dudu Já mirou ele, gente Três segundos Não, relaxa Só Coisando Tem um cara que talvez vai ruxar nele Ah, tenta salvar Acho que não Acho que não, foi Tem mais um daí, Dudu Pegar outro Outro por ele Correu Amarelo ali Vamos, vamos, vamos Vamos pro carro Vamos pro carro Vamos pro carro Vamos pro carro Não sei se ele não consegue pegar Aquela Deixa eu dar uma olhada aqui Como é que tá safe Eu tenho cara no amarelo já Tá, será que nós conseguimos pegar Ah, não É o mesmo que tu caiu com a linha Ai, ai, agora já era Por que que eu fui mirar, cara? Aqui não sei nem como salvar o galinho Ah, já é Pega a mesma coisa Aí tem o perico Vai, 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 não dá nada Vamos meter, vamos meter Daí esse cara ainda pode cagar a bola em nós aqui da direita Por que que eu fui parar pra mirar ali, cara? Ninguém pegou esse dropper aí, Dudu Nem nós, hein? Nem Ó, cara, dentro do vigo ali Olha o safado que me derrubou aí, ó Hã? O safado que me derrubou antes Devo aí, hein? Para das costas, Dudu Ai, cara Tô rilando, Dudu Tô rilando, Dudu Não, 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 não Tô clica, só clica Cadê que já explodiram o carro? Obrigado, Guadinho. Esse carro já explodiu. Guadinho já pensou no futuro. Calma, tu tem muito kit e tudo. Tenho dois, agora vou usar um deles. Eu acho que ele já morreu. Será? Acho que sim. Vou correr pra pegar que tu matou o cara ali. Não vai dar mais, não dá mais. Tem que fazer smoke agora. Ai, tem um cara aqui, Dudu. O cara cruxou. E o outro pegou lá em cima da direita. Tá mirado em mim já, Dudu. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vai atirar em mim, vai adiantar alguma coisa. Como eu não perco esses tiros? Esse cara vai ativentar até o final. Ele tá dando um tiro em mim, outro tiro, outro tiro. Tentar chegar mais perto de ti. Vou pegar meu loot depois. É. Nossa, joga demais. Caramba. É, porém dá certo, cara. Vai entender, né? Tem mirado nele, né? Não. Meu loot tem quatro kits, tá Dudu? E o cara tá na esquerda ali ainda. Ai, penei, penei, penei. É, não deu não. Não tem oção. Peneizes. Ai, meu chapéu. Penei. Nem liguei que esse cara flunk over. A gente joga quase todo dia, cara, indo na prenda. Não se mira, não aberta. Pra que cara, pra que vai mirar na beta, mas é cabeçudo mesmo né O cara tava paradinho né Galinha, queria dar uma balinha nele né Cara, eu de dentro que é outro nesse de trás, no fim fiquei lá e levei o que é outro É isso É pra Dibli Ai minha chevetão Vou esfriar a bunda Chua Chá ouro no fundo do ribeirão aqui Vai achar sim Vai achar as pepitas Cadê o ouro Cadê o ouro Não acontece nada Ele mergulha Assim a água por baixo Caramba hein Fala pra vocês Estamos na partida grudada, fui Acabou ajudando Tô ali lá embaixo Tô ali lá embaixo Nossa como desce aqui ó Rapaz, tá fundo aí Vamos subir pra luz Prontinho amor Nossa mas o meu tava fundo cara Mas vamos voltar pra caralho É cara, não bebe água hein É O final Pensa num cara que tentou explodir o carro né dos outros É pois é O cara deu bala Não sei quantas balas Num no veículo Explodida É uma tal de Colete 1 cara Leite 1 contra a Beryl cara Olha Deu não Um tanque O tiro de Beryl rasga Meu amigo Tô indo aqui Tô indo aqui de ponta azul Tô indo aqui de ponta azul Meu Deus do céu gente É muito player Vai na minha casa ou vai na outra Vai na tua Boa Ah o cara foi no ponta azul Não sei Esse errou pra caramba Ninguém caiu do lado de cá Ninguém caiu do lado de cá Tá cara que vai rápido Ah não Granada Ai meu Deus galinha Ai não galinha que ia matar Eu ia jogar lá dentro Ai não galinha Pior que vai destruir o capa dele né Eu acho que destruiu o capa dele galinha Pegou um Pegou um tiro Não é pra pegar Dudu Consegue virar em mim? Ahn Como é que deu a cara? Vários 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 em volta na minha casa Em volta no muro Tá já vamo correr aí já Bora galinha pro rodinho Foi Não tem a cara do outro lado na casa É Caramba Vai longe as Entra o golpão tem galinha cuidado Caramba Caramba Puta com mais uma que pulei Ai sai Pulei na casa, tá no muro aqui, ó Ah não, levou um capo, levou um capo, levou um capo Como é que ele não caiu? Ah não, eu tava no canto já, cara Tá aqui, galera, levantando pra cima Tras do gapão aqui, tá levantando Tras do gapão, pica amarelo Nove bala Só me levantei, só me levantei Acabou minha bala, acabou minha bala Eu dropei aqui, eu dropei aqui, dropei aqui Coloque ele aqui Tem mira, Godinho, tem bastante coisa aqui Não, falando aí Baleia, se tinha cura Curar rápido não, capai Vale, é puxa, arrematar O irmão não ficou bravo que tu finalizou ele Esse aqui? Aham Era o irmão? Era o irmão Dudu do céu Ah, eu vi, jogasse, aí jogasse um pouquinho Não, eu, Dudu Aí jogasse alguma coisa Ainda bem que tu droppou bala, cara Ah não Tava sobrando, ele que eu peguei no corpo do cara Calma, mano, manito Calma, a próxima te manda de novo Fica nervoso, né Galinho? Não fica bravo Caramba Tenho sobrando aqui 4x Eu não consegui pegar as balas, a hora que eles vieram comer minha casa aqui, cara Bateu o desespero, nem bala que eu vou pegar Tá louco, cara, peguei só 30, velho E aí tive que me virar com 30 30 tiros só, é E aí pro lobby, mesma coisa, não adianta Pera aí, ele ia morrer igual, sem finalizar o dano Ah, eu sei o que que deu Tem vezes que tu fica bravo que o cara finaliza, tipo Quando o cara não tem chance de se salvar É isso Ai, caralho Já tô correndo aí, joga ali Ah, tô correndo também Tá dentro contigo e fora, aonde? Como é que bateu o desespero? Tá aqui pro lado de fora Três do muro ele não tá Na casinha lá, Dudu Não fico Tá, espera ali Vai subir Cadê o amigo dele? Pra trás Ih, eu pego Tá, teu no ponto azul indo embora Não sei onde tá Que rasgado, hein Vamos ver que não pego azul Tu tá na cabaninha? Tô aqui no meio de aberto E eu pego ele Não tá na tenda ele? Não que eu esteja vendo Só se ele tá deitado Eu vou procurar, vai, fui Tem ninguém aqui Pra onde, cara? Não sei Ele tá em cima da montanha Já Que isso aqui, cara? Que isso? Esse cara veio da onde, velho? Ah, o cara tava dentro da moita, cara Deitado, velho Ai, Dudu, Dudu Não tem ninguém Ai, não tem Não tem Cara, dentro da moita, cara Não vi Cadê esse cara, velho? Cadê esse merda? Não vi, não vi, não vi Eu errei em direção da moita Mas eu não vi ele Que isso, cara? Dentro da moita, velho Tá quase E eu também não vi ele, tá? Eu mirei dentro do... Ele tava dentro dessa moita aqui? Deitado, não tinha como ver ele Ai, carro Nada de vida, tá, Galinho? Ah? Não tem nada de cura Nada, nada Ok? Kit aqui, ó Não, acabei de achar um kit aqui Olha o drop, não Aqui na nossa frente, Galinho Aqui na nossa frente, Galinho Tá de quê? Têm perto de vocês, Galinho Perto de vocês Só finalizar, só finalizar Caiu Tem um drop Tem aqui, tá? Ah, o cara não pega Tem no ponto azul, Galinho Opa Nossa, que pedra Mas eu tava vendo esse shiru Esse cara me viu aqui É que tu atirou, velho Ele te escutou Ah, ah, está em três Por isso Só vi dois Caramba Tô peitado que eu tomei ali Essa aqui a... Tava fechando a mira Ó, tá vendo? Não pega, carai Que nojo Boa, como que não pega, Galinho? Ah, agora pegou Ah, agora pegou Ah, como que não pega, Galinho? Ah, cara Tem que dar trezentos Quilo pra acertar o um Como que não pega? Tem carinho na montanha, hein? Tem É, foda Não dá pra Sai, uma arma Consigo lá pegar aquele carro M241, a WM1 Não, tem um de MK, velho Não, não A trocação entre o galinho, cara Um a um A direita tem um também, Galinho Ai, caramba, cara Ai, que susto A Zic virou dois a um aqui Não cai, Galinho Não cai, senão Vai ficar aí É, o Godinho O Galinho Agora fica de boa, Galinho Não dá cara mais O Godinho tá muito Calma, deixa eu só ver se eu pego um loot aqui, Galinho Deixa o Godinho aproximar Porque se ele ter acertado, já era Ah, uma carinha Ó, vamos dar Foi Tá onde lá? Deu maneiro lá, Galinho Vamos lá atrás já, né? Sim Cada vez correndo mais Cara, levei um susto O cara tá de boa Sabem que ele estourou, né, cara? 40 segundos pra eu voltar Na verdade, 2 minutos Quanto? Não, não 40 segundos pra eu ir pro lag Aí pra mim voltar 2 minutos e meio Vai, Galo Vai, Galo Ai Bate um desespero, cara Agora ele não vai Ele não vai E o cara lá mirado Talvez até pra eu pegar meu loot, eu acho Acessórios detrás de tudo Beleza Tempo meu corpo Nossa, mas que safe ruim Meu Deus Que safe ruim Vou tentar achar um container aqui E me enfiar nele Ei, Galinho Ei, Galinho Cara, as costas Vê na hora que acabou o lag Na costa, Galinho É o cara lá da W lá, ó Puta azul Enche de smoke isso aí Tem um cara na isqueira também Não, não tem Boa Já tinha dado o lag, né? Cara, como é que você Fez isso daqui, cara? Fica Cara, nem capa não tem mais Quer dizer, eu tô sem capa Onde é que tá meu capa? Galinho, tem cara aqui na Na senda da isqueira, tá? Era uma vez um capa É Tem cara aqui, Galinho Aqui, aqui, ó Ponta azul Cara, eu vou tentar ficar aqui Ver se eu fico Tá na árvore aqui, ó Na pedra aqui, Galinho Na pedra ponta azul também, ó Não, então eu tento mais Tá na pedra do azul? É isso, é Foi, foi o capa dele Outro cara me atirou agora O cara da WM Da WM tava da direita Lá longe, tá, ó Aqui, ó, Galinho Levou uma... Olha a vida do Galinho, cara Como não pegou, cara Tem minhas balas também não estão encaixando direito, cara E o sniper eu acho que tá quebrado, cara A bala não tem encaixando O cara tá na pedra ainda? Tá Não tem mais capa, corretamente Tem o que é birico, Galinho Não O que tem tem um birico Não Aí tá bom É o que tem Já dá pra encher o tank Já dá pra encher É, não Dá não É isso aí Vou colocar a costa daqui a pouco Cara no ponto azul, Galinho Cara do ponto azul é o outro O outro esclarece Ai, Galinho 4 a 0, Galinho Fui, fui 4 a 0, Galinho 4 a 1 já É, a 4 a 1 Ó, não cai agora que o gás vai começar a andar Surpar Tenta ir pra safe, hein Eu já vou ir 10 segundos É, Galinho É isso aí, Galinho E vaza Olha o cara lá Olha o Godinho Não, não Chega, né, Galinho Agora acabou Agora acabou Estou sem capa Não, o capa não tá de resolver da WM Ele encontra a WM, Galinho Não tem capa que salve, Galinho Não tem capa, é Contra a WM não tem o que tu fazer, cara Contra o azul, Galinho E isso? Aí eu vou cair Cara, eu vou cair lá no fundo Lá no fundo eu vou cair Aonde? Ah, eu cair aqui Amarelo, amarelo Pô, eu tento procurar um carro Ah, eu vou tentar procurar um Eu vou cair nas costas todos os caras Eu vou cair nas costas deles Olha que eles estão Arquei pra mim Mas não, os caras já estão embora Já estão indo embora Eles de carro, eles foram? Ah, tá esticado, aham Então, eu vou procurar outro lugar por aí Só achei um carro Que bonito de pegar Eu espero que eu não aconteça Será que não tem o colete nesses... Ah, não Aqui no drop tem Aqui no drop tem Espera aí Espero que nem aconteça que nem aquele dia, cara Eu tava chegando no carro e Pegou um carro pra me dar bala Tá um tanque vindo Olha aí O tanque tá onde? Aqui, ó Serve esse? O cara dropou do carro, galinha Galinha, falta um, galinha, falta um, galinha Falta um só Só falta um Vem Dudu, vem Dudu Cadê, cadê, cadê? Tá tudo caindo Tá no caminho, tá dentro do tanque Tá dentro do tanque Tá dentro do tanque Smoke não, tem smoke não? Ah, eu vou destruir, irmão Vai matar meu time não, nojento Não, e só ganhou a play porque eu tô com a M4 silenciada, mano Meu amigo Perico aqui agora Opa Tem um silenciador aqui, aqui no meu, aqui onde eu tô Ai, esqueci Meu que, comecei agora a jogar o jogo Acontece, acontece Meu Deus Nem lembrei, cara, que tinha que passar o kit E o galinha roubando os kits ainda Fazendo a limpa no loot Não sei quem tá mais na merda Se é eu ou o galinha, ô Meu Ai, ai Olha a coisinha, cara Olha, e os miri, tudo E vai embora, e vai embora Deixa eu alguma coisa, galinha, por favor Vamos coletar Cara, os caras ainda tem que passar o loot pra nós, hein É, então Verdade, isso aí, cara Verdade, isso aí São mil, gente Não sei o que eles pararam pra fazer aqui, eles Ah, fome por PKQ, né, cara Não, não, acho que foram vir pegar os drops Deitou atrás do drop, deitou na minha frente Ah, então foi isso Entendeu? Ele parou, pegou o drop e tal Tá, vambora Agora que depois vai começar a doer Pegaram todos os loot É, quase 3, hein Vai pra 4 Só que tem um colete 2 full aqui, capa 2 full Pô, galinha arrumou até um capa 3, cara É Tinha numa caixa, hein Eu tô sem ligadura, tá? Bora, eu vou parar no cifre É, pode ir, mole Então, obrigado pela presença, hein Obrigado pelos likes Obrigado pelos compartilhamentos Uhul É bem que tinha um carro aqui Ótima final de quinta Mas é sexta, hein Sexta, fina Nossa, a gasolina é Carro na esquerda Parada É aqui mesmo que nós vamos pegar a câmera Nesse trator nós vamos aqui Morremos Já vi lugar ruim Mas esse aqui Por enquanto tem nas costas, né É, o Dudu superou Dudu superou Puta, dá-me um lugar pra morrer, galinha Tá, ô galinha, devolve um pouco de bico pra mim, galinha Eu não tenho nenhum Boa, galinha, boa, galinha Opa, opa, opa Filhos Tá marcado Ó, os caras aí que você tava brigando antes, ó É? Quero tentar matar eles Não, né É, não sei Como é que é o nome do cara? Que o galinha eu tenho que derrubar o galinha Esse ali Para ali, deixa eu ver Ah, sim, bora, bora, bora Vamo lá, vamo lá Andale neles Ó, bala aqui, ó Pode derrubar a gente ainda Ai Meio, aí, gente Eu e tu, galera Eu e tu, Dudu Meio, aí jogamos bem, cara O baga tá quedando na frente Ô, Dudu Tu mirou também, ó Eu também, eu tirei nele Ó, o parceiro lançou correndo Olha Eita, 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 eita Pegue o pombo Pegue o... Ó, o galinho, cara Aí, ó Ó, galinho Era pro galinho ter matado ele, galinho O da WM lá, galinho, ó Vingança É Ó, o cara já tava de capa 1, Dudu Que deu, não Ah, opa, cara Ó, o cara tá lá A capa 3 tem A tropa lá Pra cá tem também ainda Tem smoke lá Tô preocupado das costas, velho Tem, né Lá não enviamos Tá tudo aqui, ó Tá vindo daqui, ó Toma Ai, um segundinho, Dudu Mataram 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 Mataram, mataram Deu assistência, não Não trouxe Não, acertaram o outro Não, eu acho que ele matou alguém Tem lá, ó Deve ter tocado o pombo Entrou lá Aqui na esquerda tem um ainda Correu, Dudu Correu de pé Foi embora Correndo ali, ó Minha marcação Indo pra ele Vejo, vejo, vejo Ó, foi embora Não mirei muito pra frente Não Bom Ah, marquei, marquei, marquei Ah, já saiu, já saiu São dois então na amarela Da pedra do azul Vamos, vamos Bom, 10 segundos Bora, bora, bora Bora, bora Bora, antes que Acabou caiu um aqui Aí já era Antes que alguém cai Aí acabou-se Ó, com uns drops De licinha, não Ui, assó Mas é aqui mesmo Que eu vou parar De licinha, não Tem agora Que não vai ficar full trade Beleza, hein, rapaz Cara, ia pra ter cara ali em cima Tem a WM aqui já Quem vai pegar pega Quem não vai, não pega Pega-se Ó, tem uma alga aqui Caramba, eu peguei sem querer Ó, tem um K-3 sobrando aqui Nesse É, a caixa vinha vazia Ah, não, não, não Aí não Eu já vi o jogo rouba Mas vim com caixa vazia Para aqui Tá pegado a WM? Tá um WM? Frank? Aqui, ó, nesse pingue Não pingue a mara ali Ah, tá cheio Ó, eu peguei um Estendido pra Sniper Se alguém quiser Eu vou entregar pro Rodinho Que ele tá de WM Interessante Isso que eu jogo Mais um kit aqui, rapaz Esse Como é que tá de kit Que alinha? Eu tenho um 8 Tenho 2 Mais alguma Dois Bora, vou botar uma amarelinha pra cantar então Vambora 5x, ninguém quer, né? 5x Não, não 5x, tá? Tô ruim Tinha 4, peguei aqui 8, 8 Quem que é 8? Eu queria 8, mas Não, é 8 8 eu tenho aqui, quem que é? Aqui Olha o carro Tem uma 8, eu tenho um sobrando Fala rápido Vamos lá, vamos pro amarelo rápido Aqui Dudu, aqui Dudu Bora, bora, bora Rápido Tem um pego aqui na disposição Toma então Amarelo, tá bom? Dá pra ir de pé também, né? Vamo na frente É, não dá não, não dá não Vem carro Vem, vem, vem Não dá não De pé não dá Já deixa a smoke no slot aí Que pode ter cara aqui Já havia aquela única que havia, né? Tá top Tá, nós vamos derrubar uma Dudu Pode ter cara aqui dentro, cuidado Amarelo aí Tem cara aqui, velho Tomou, tomou, tomou Tomou um tiro Boa, 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 boa Granada, granada, grudinho, cuidado Em cima da pedra, grudinho, cuidado Boa Fiz granada do guys Não, errei a granada Dudu Fiz uma do guys lá, acho que vai pegar Eu acho Acho que foi boa a granada Não sei Foi boa, eu derrubei Deu finalizinho Cara, deu um tiro Na direita Fiz uma vez também Fiz uma vez também Fiz uma vez também Voltou pra pedra, voltou pra pedra o cara Cuidado Ele tá em cima dela É isso Eu tô Olha o cara vindo pra cá Cuidado Eu acho que mataram ele, Kalim Também acho que mataram ele Na costa, né Dudu Eu acho que mataram ele É, mataram, mataram No ponto azul Tá Dudu, eu acho que tem um cara aqui Cara no ponto azul, tá? Tá, não vejo Tá, não vejo Vejo, vejo, vejo No canto do muro Apareceu aqui, ó É, hein Mataram ele Outro squad, né? Eu acho que não, hein Nós já teria atirado na pedra aqui Amigo dos caras da pedra E apertei, Kalim E apertei no amarelo Com estandes Fechou pra nós Fechou pra nós Bom, a safe tá boa pra nós Ele atirou em vocês aqui do canto do muro Foi em mim, é Não vejo É, então Não, ele tá no canto do muro ali É que eu Se ele abrir de novo Eu vou tentar, Dudu Apareceu, apareceu Ele tá aparecendo aqui, ó Tá O teneiro do Gapon tem um Faca Tem isso, do Gapon tem um, aham Tem um de amarelo Tem um de amarelo Tem um de amarelo no muro do canto E tem um de amarelo Eles vão tentar pegar o amarelo Aqui, ó, a pedra tá safe? Eles vão tentar pegar a pedra, talvez É, ó, já começou a... Eu vou avançar aqui, então Vire com o cara da direita, hein Não, não tomo dele Dele não tomo, dele não tomo Não, mirou em mim o safado, galinha Mirou em mim aqui Deu um tiro num, Dudu Não posso avançar muito, Guedi Tem carona amarelo aqui Tá comigo já, tô comigo aqui, Dudu Aqui comigo Você manda pedra já? Uhum Guedi, eu vou tentar fazer uma bang pra tu Foguei Derrubei A probaca tá vindo, Guedinho Já vi Tertei Tem uma aqui, Dudu Tem uma aqui, Dudu Derrubei, derrubei Ponta azul, Dudu Já vi, já vi, já vi Derrubei Um deles tem revive Cuidado Eu quase tenho certeza que eu acho baixo que tem Trás do muro, cuidado Ele levantou, levantou Trás do muro Cabou, 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 cabou Falta aqui então agora Falta um dois, falta um dois Falta um dois Falta um dois ali Falta um dois ali? É, eu acho que é, Galinha A C fechou por nós aqui É, tá na pedra do amarelo Vai descer? Eu vou abrir pela esquerda Ver se tem alguém aqui Se pode tá nessa pedra aí também, Dudu Tem, sim, sim Provável Vou ficar de lado aqui, pulando aqui Vamos ver se... Tem ninguém, tem ninguém Ah, devagar, devagar Tem drop cai dele Pode deitar no drop Olha, eu tô aqui pela esquerda já Eu não vejo nada Ah, eu tô no meio aqui, beitando Amarelo Ele me deu bala dali antes Ai caramba, que que eu fiz, cara? Tá tentando morrer, Galinha Tá tentando morrer, Galinha Pegou no galho, cara Que que é isso? Ah, meu tiro Galinha tá tentando se matar lá, Dudu Quer deixar no 2x2 ele Ah, não, cara Não acredito Quer ajudar os inimigos A única smoke que eu tinha Joguei no... Quer um smoke? Eles tão em dois aí, tá? Sim, é só esperar que ele é safe, Anas Quer um smoke no teu pé, Galinha? Na tua frente? Oh, que atrevido Se ele fizer de novo, ele vai morrer Se ele fizer isso de novo, ele morre Se ele fizer isso de novo, ele morre Aí, eles vão fazer o que? Só pra saber Como é que vai ser, rapaziada? Como é que vai ser? Vai ser na bala? Vai ser correndo? Como é que vai ser dentro do gai, já? Mano, não era 2? Ah, não É, o outro lá, o outro lá O outro lá O outro lá O outro lá dentro do gai O outro lá dentro do gai Ai, 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 cara Eita, porra Cara, eu não matei ninguém no final, Dudu Matei 10 bonecos Isso! Caramba Godinho fez a limpa Godinho nem envio, cara É só o corpo grande É, não Que isso? Mas eu não matei ninguém, tá ligado? Mas o que acontece? O cara não percebe Vai matando e não percebe Não, eu achei Pô, eu falei Pô, matei uns 2, 3 só Porque... Corpo grande Nem eu sei como é que nós matamos tanto, cara Eu matei 8, eu acho 9, 9 Galinho matou 3, eu matei 8 Tu matou... sei lá, cara Ali no final mesmo eu não matei ninguém, cara Nossa, mas todo mundo roubou o kill do galinho Olha ali Ah, o galinho... Sente assistência, cara Não começa com o robô kill não Porque o galinho mereceu ficar sem kill Sente assistência do galinho, cara Roubaram tudo dele Quem tá reinando mesmo É o cara que deve ter dado 2 mil de dano em cima do galinho lá E não... Não pegou a kill E aí no final matamos ele ainda Caramba Ok, deu os cachinhos da McLaren aqui, ó Vamo ver Tá Fiquei em 2 caixinhas da McLaren aqui Sabendo Vim mais uma, né? Não, o cara não sabe, né? Vai que... Que porcaria nenhuma Mais aqui em chave Abre esse baú Tem uma skin que eu não tenho, vai Só tranqueira vem pra mim, cara Tudo repetido essas porcaria Bom, é isso, acabamos por aqui Tamo junto, Godinho Amanhã tem mais Valeu, valeu 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 Valeu, pessoal Obrigado a todos aí que deixaram o like Compartilharam Vieram em nossas lives nesta noite Um ótimo final de quinta Amanhã a gente volta, hein? Se tiver tudo certo Valeu, valeu Valeu, valeu Boa turma, boa noite pra vocês Boa quinta Não Boa sexta Comentem mais live Tamo junto É isso Valeu Tchau 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 Tchau